Que de Breno faz seu caralho O Gustavo da BS que comanda a foradora Esse é o GFDC Esse é o PINCHEMLO Fala DJ Breno Caixão, seu vagabundo 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 O bode tá te esperando O bode tá te esperando Desce por cima do cano Desce por cima do c... O bode tá te esperando Desce por cima do cano 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 Desce por cima do cano